Música 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 Então assim surgiu Zumbi Regi para o país E a existência do que não Deu grande Música E a senhora do amor É Anastácia Foi castigada e surprecada Vantágio de ação Postela sanitária Amor da sala E hoje eu sou pavão Hoje sou pavão de ouro Clamando pela igualdade Liberdade não é favor Mas sim dignidade Hoje sou pavão de ouro Clamando pela igualdade Liberdade não é favor Mas sim dignidade Oh mãe Oh mãe África De longe o grito Fode e curu Oh Oh Erua 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 E aí 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 E aí